E a gente começa falando de quê? De crimes contra a vida. A gente começa falando de assassinatos na região. Porque continuam sendo procurados pela polícia os criminosos que executaram um adolescente de 14 anos. Olha só, 14 anos o adolescente. O assassinato de Luiz Gustavo da Silva Alves aconteceu na cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce. E quem traz para a gente essa notícia desse crime de homicídio? Ronerson Pinheiro, ao vivo. Você já está na tela, Ronerson. Bom dia para você. Oi, Saulo. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A gente começa o BG com essa triste notícia. Segundo a polícia, Saulo, esse crime pode ter relação com a morte do irmão de um dos suspeitos. A vítima foi identificada, como você mesmo disse agora há pouco, como Luiz Gustavo da Silva Alves, de 14 anos. Segundo informações da polícia, os militares receberam uma denúncia de que um homem havia sido morto a tiros em um bairro da cidade de Itaiomi. Os policiais se deslocaram até a casa da vítima e já chegaram lá. E chegando lá, encontraram Luiz já sem os finais vitais. Segundo ainda a polícia, a vítima estava com a namorada na sala quando percebeu a chegada dos suspeitos e foram para o quarto se esconder, na tentativa de se esconder. Os suspeitos subiram a escada da casa, quebraram o vidro da porta do quarto, abriram e dispararam diversas vezes contra Luiz. Depois fugiram para um local que não foi identificado pela polícia. Ainda segundo os militares, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido ameaçado de morte. Inclusive, na última sexta-feira, dia 25 de 10, os suspeitos já haviam atirado contra Luiz na residência onde ele morava. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos. Foram recolhidos cinco cartuchos de calibre .380 no local e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Agora, a polícia pede auxílio da população na tentativa de localizar os suspeitos. Qualquer denúncia pode ser feita pelo 190 da Polícia Militar ou diz que denúncia pelo 181. Lembrando, não é necessário se identificar. Saulo, eu volto com você. Ok, Ronerson, obrigado por enquanto pela sua participação aqui no Balanço Geral. Infelizmente, às vezes as pessoas perguntam assim, por que vocês dão tanta notícia de morte, tanto sangue? Parece que é a mesma coisa de pegar um jornal impresso e fazer assim, e escorrer sangue. Por que a gente dá essas notícias? Sabe por quê? Porque não é normal uma pessoa perder a vida dessa forma. Não é normal. Nunca foi e nunca será. Ainda mais quando se trata de um adolescente de 14 anos. 14 anos. Quando a gente dá notícia de uma pessoa adulta perdendo a vida, já choca. Já choca a gente. Agora, um adolescente, um jovem de 14 anos, o que você pensa de um jovem de 14 anos? Tem que estar na escola, tem que estar matriculado na escola, tem que estar em casa obedecendo pai, obedecendo mãe, tem que estar querendo, né, iniciar sua vida trabalhista, já pode trabalhar aí pelo jovem aprendiz. Mas, infelizmente, como o Ronerson noticiou com base no boletim de ocorrência, deve ter sido, a suspeita, pode ter sido, por a relação dessa vítima com o crime de tráfico de drogas. Nessa idade, nessa idade, infelizmente, perdendo a vida por causa de porcarias, por causa daquilo que não presta. Tinha que estar na escola, tinha que estar dentro de casa obedecendo pai e mãe, e por que não dizer, está na igreja, né? Poderia, uma morte que poderia ser evitada. Infelizmente, viu? Infelizmente. Lá em Itaiomi, sociedade lá em Itaiomi, e agora, grande parte da população chorando, principalmente a família, né? Principalmente a família.